Oi galera, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês tudo sobre o hotel, hard rock em Maldivas. É praticamente um tour, receberam super bem, tocando uma musiquinha, drink. Juro, eu nunca me senti tão em casa nesse café da manhã que tem leite de amendoza e tem leite sem lactose. Sério, que tudo. Leite de soja e... Não, leite... Nós chegamos e já fomos direto pro café da manhã. Ai, eu tava toda empolgada, né? Já estamos aqui comendo. E eu achei muito legal, porque tinha uma pessoa com a gente praticamente fazendo nosso check-in enquanto nós estávamos tomando café. E esse mini querido fez um tour pelo hotel, falou os horários dos restaurantes. Eu achei real o atendimento muito personalizado, porque meu namorado pegou o número desse querido e ficou conversando com ele a viagem toda. Tipo, ele quem marcava os restaurantes pra gente e tal. Nossa, daqui a pouco eu choro. Aqui, ó. A gente tem que tirar a foto ali, ó. Sim. Ai, meu Deus, é tanta coisa pra filmar ao mesmo tempo. Ai, meu Deus, meu Deus. Gente, ai, meu Deus, tem uma celular. Ai, meu Deus, tem uma celular. Ai, meu Deus. Eu juro que eu não imaginava mesmo. É muito lindo mesmo. Gente, chegamos aqui. Ai, simplesmente frutas. O que é isso? É, é do casal. Que lindo. Meu Deus. Meu Deus, deixa eu chorar. Eu tô chorando. Eu tô emocionada. Eu só ia vir pra cá. Sério. Gente, esse divo aqui, ele é muito fofo. Linditinho, champanhe, frutinhas. Vai tomar banho com a vista? É, ó. Tô fazendo mal. Mas ele é outro espia. Você é pelado. E vamos de tour por Maldiva, gente. Acabei de chegar aqui. Eu nem conheci direito o hotel. Mas vamos lá pro quarto. Aqui ficam as bikes. Vou começar filmando o quarto de casal. Porque meu pai quer esticar as pernas. Chegamos no aeroporto. Eu vou filmar também enquanto tá tudo limpo. Porque depois, né, vai virar uma zona. Olha aqui. Ai, que lindo. Juro, é muito grande. É bem maior que em foto. Ó. Quarto de casal simplesmente perfeito. Tem essa vista aqui. Ó, sofazinho. Tem alguém no banheiro? Não? Olha só esse banheiro. Sério. Olha isso. Aqui. Deixa eu subir aqui. Pra vocês verem. Nossa, tomei. Ó, ela subindo. Tá. Só dá pra ver. Essa é a vista da banheira. Esse é um banheiro, tá? Aguardem que tem outro. Esse é o chuveiro. Aqui temos armários. Ó, dá pra guardar as roupas aqui. Olha o chuveiro dentro. Tem até um LED. Olha que chique. Ai, olha o sabonete. Ui, eu amei. Tipo, cada detalhe é muito perfeito. Tipo assim, é muito mais bonito que em foto, eu juro. É igualzinho. É igual, só que melhor, né? Olha. Ai, tem essa bolsa também. Foi pra praia. No hard rock, personalizado. Olha que graça. Calma, pai. Tô gravando. Tem até uma balança aqui, mas essa parte eu vou deixar de lado, né? Vamos deixar de lado. Ó. Aí, aqui temos pia. Body lotion, tudo personalizado. O que é isso? Nossa, é pra fazer barba. Ó. Depois eu mostro bonitinho aqui nos meus stories, tal. Tem até escova de dente. É legal que às vezes esquece, né? Ó. Eles te dão pontufinha. Roupão. Eu acredito que aqui pode ser um cesto pra você colocar as roupas que você já usou, né? Roupa suja. Enfim, é muito boa a luz, tá? O LED. Então, assim, quando tiver à noite, vai ter pra fazer maquiagem tudo bonitinho, acredito eu. Aqui temos, acho que é privada, né? Privada. Ó. O cara falou que a chance de vir tubarão é à noite. Aqui, às vezes, é raro ver um filhotinho. Mais profundo fica ou à noite. Então. Enfim, chegamos aqui. Essa entrada. Ó. Super calmo. Sério, tem... Tipo, a água, assim, é muito calma. Ai. Gente, fica quieto! Vou fazer no vlog. Aí, aqui, dá pra comer. E agora, vamos para o quarto que nós vamos ficar! Olha aqui. Super espaçosa. Eu achei que eu ia ter que dividir cama, mas, pelo jeito, eu não vou ter que dividir cama com ninguém. Ó. Essa é a vista. E aqui é o banheiro. É um pouco menor que o banheiro de casal, mas, nossa, é grande também pra caramba. Vamos lá. Ó. O chuveiro... Acredito que é o chuveiro? É. Meu Deus! Escorreguei! Socorro! Eu vou fazer aqueles vídeos bem vibes. Não, juro, sério, eu acho que eu vou prolongar a minha estadia aqui. Aqui tem a bolsa também, os mesmos aqui. E aqui tem... E aqui tem... Privada! Aqui dá pra colocar a mala. Pantufinha. Agora, vamos para a parte de fora. A parte mais linda que tem. Aqui tem... Aqui tem... Tipo... Pra você deitar, né? Como chama isso? É, deita aí. Deita aí, mostra. Vê se é bom. Se aprova. É bom? Ai, tá quente. Enfim, amei. Bem melhor cadeira de praia dura. Essa é a piscina que o Leonardo já vai entrar. Apareceu toda a minha bunda aí, mano. Apareceu não. Olha que lindo. Gente, é muito lindo. Isso é muito lindo. É muito lindo. Sofás. Será que eu vou gravar vídeo? Será? Nossa, aqui tem mais pra você deitar. E aqui tem essa tenda. Aí eu não vou gravar em cima aqui, senão eu vou cair, né? Meu celular é meio perigoso. Mas, ó. Aqui. Enfim, gente. É isso. E eu vou filmando. Olha, tem até... Tem até chuveirinho. Amei, amei. Amei muito. Dá pra enxergar a cabeça, sabe? Essa aguinha. Olha. Acho que isso aqui é... Talvez se você... Sei lá, enfim. Ah, e depois eu filmo descendo pra vocês. Deveria ter pego minha GoPro, né? Eu nem sei se tá funcionando. Mas, enfim. É isso, gente. Espero que vocês tenham amado assim como eu. Bom, não sei se eu vou voltar aqui. Por mim, eu voltaria 300 vezes. E depois eu dou uma Cidvex pra vocês. Aqui no quarto também tem uma escrivaninha. Porque vai que, né? Alguém quer trabalhar, estudar. É coisa que eu não tô aqui pra fazer. Gente, são 3h44. Eles vieram servir aqui uns docinhos chamados canapés. Só não vou comer porque eu acabei de almoçar, mas depois eu venho provar. Esse dia aqui foi dia de churrasco. Barbecue, né? E tem alguns funcionários que são brasileiros. A DJ mesmo era brasileira. Como tinham hóspedes brasileiros, eles sempre tocavam músicas brasileiras. Gente, essa água do mar, eu juro, parece uma piscina. Aqui tem... Depois eu vou mostrar pra vocês a piscina lá. Tem um bar lá. E eu acredito também que seja só essa piscina. Aqui é a piscina onde todos podem usar. Mas o hotel aqui é muito calmo, assim. Não tem muita gente. Eu juro, até o café da manhã, assim. É tão gostoso. Aí, ó. Piscininha. E tem muita criança. Aqui, ó. O escorregador, que delícia. Aí tem os bangalôs. Aqui o bar. E ali eu acho que é até o café da manhã. Aí aqui, ó. É o restaurante da piscina. A gente jantou aqui ontem. E aqui é a praia. Olha, a mulher tá dando aqui uma... Sei lá, alongamento. Na piscina, enfim. Olha que delícia aqui. Sério. Ué, mudaram aqui? Essa bolsa aqui é o hard rock com festa. Eu tô usando ela. Eu achei muito legal. Aí, gente. Tem também essas hospedagens aqui. Essas casinhas. Que não são bangalôs. Eu acredito que tem até o preço mais acessível. Tem várias opções. Você andando aqui... E o nosso, eu acredito que seja um dos maiores bangalôs. Porque são seis pessoas, né? Esse aqui eu também acho que é igual. Mas aqui tem uns menores. Provavelmente também deve ter algum maior. O YouTube. O que você pegou aí por enquanto? Gente, essa latada aqui é surreal de boa. O que é isso? Uma tortinha? Uma tortinha com ovo, bacon e... É pra começar o dia, né? Só pra dar aquela, né? Uma porrada. É, hash brown. Isso aqui. Eu tô mostrando aqui. Isso aqui é bom. É um omelete. É indiano. Tipo, parece que é feito de aveia. Não sei, alguma coisa assim. É, essa parte aqui eu achei legal. Tipo, não vem glúten. E é muito bom. É tudo muito bom. Esse negócio de banana aqui. O que mais? O que você pegou aí, Poldo? Olha lá. Aqui é chup. Mano, tem arroz. Sim, eles têm carne no café da manhã. Tipo, peixe. Tem peixe também. Champanhe no café da manhã. Aí tem frios, né? Que a intolerância aqui não pode comer. Eles fazem também omelete. Essa pessoa deixou aqui, mas eu acho que vou pedir pra fazerem pra mim. Salada. Vários grãos. Aí tem... Nossa, esses cereais pra mim é o melhor. Aí tem vários leites aqui. Ô, Leonardo, tem aqueles cereais que a gente gosta aqui. Você viu? Olha aqui. Aí tem pasta de amendoim, Nutella. Ó. Aqui tem fruta. Iogurte. Tinha uma parte com muito doce. Suco. Eu esqueci de filmar. Achei que eu tinha filmado. Gente, a academia do hotel é muito longe. Não que é muito longe. É que é difícil de achar. É tudo muito igual. Ainda bem que ele tá aqui. Porque se não ia me confundir toda. E agora eu vou mostrar um pouco a academia. Que é um lugar meio, assim... Que eu quase me perdi. Eu achei meio difícil de localizar. Porque você tem que seguir um caminho. Mas beleza, ó. Mas beleza, ó. Aqui tem água. Tem água no frigoriforado também. Toalha. Aqui tá fresquinho, aqui dentro. Tem esse aparelho aqui. Que ele é uma extensora. E ao mesmo tempo ele é uma mesa flexora. E eu fiz só a primeira vez a mesa flexora. Porque na minha academia não tem quase. Nossa. Cansa muito. Esteiras. Esse aqui de ombro. Esse aqui eu acho que... É, pra mim é ombro isso aqui. Isso aqui pega peito também, ô Zanardo? Tá. Ombro e peito. Aparelho de fazer costas. Ah, aqui é praticamente costas. É bom o de costas. Tem uns halteres perdidos. Halter. Anilha. Aqui eu tô fazendo búlgaro. Uma bike. Tem vários bancos. Tem também uma bola. E olha a vista. É que tá à noite, né? Mas isso assim é perfeito. Pera aí. Tá. Aqui tem uma corda. Bola. Esse é mais. Olha aqui. Ai, gente. Não dá nem pra ver. Tá tudo muito escuro. Mas a vista é linda. Quando a gente chegou ainda tava um pouco claro. Tem um banco escondido. E o banheiro. E como os lugares, restaurantes, assim, que são um pouco longe, você consegue chamar o taxizinho pelo hotel mesmo. Você liga, tem um número próprio. Principalmente pra dia que tá chovendo, né? Que aí não dá pra ficar andando. Essa aqui é uma vilinha que fica perto de uma marina aqui. Tipo, uma mini marina. Tinha, tipo, algumas lojas, tipo, hipcore e tal. Mas não achei que tinha muita coisa. E aqui é o spa. Ah, e se você quiser, você pode alugar um drone pra fazer esses vídeos que os famosos fazem. No caso, a gente não alugou. A gente fez amizade com o carinha do marketing. Ele é bem legal. Brasileira, aliás. E nós gravamos um vídeo super legal. Mas assim, eu sei que pra contratar o drone é bem carinho. Pelo que eu fiquei sabendo. Gente, chegou o canapés aqui que eles trazem todo dia. Essa sou eu tomando um banho de dinheiro aqui nessa vista. Essa aqui é a recepção. Aí tem uma lojinha do Hard Rock na recepção que vende algumas coisinhas. E tem também no restaurante do Hard Rock. E água lá não é o problema. Já tá tudo incluso. Todo lugar que você vai tem água. No quarto eles deixam garrafas de água. Aliás, tem uma mini cozinha que eu pensei que eu tinha mostrado e não mostrei. Mas assim, não é nada demais. Mas tem tipo geladeira, copo. E aí eles vão repondo a sua água. Eu achei que o hotel também preza bastante pelo ecológico. Por exemplo, escova de dente. É tudo ecológico. Oi, gente. Chegou a hora de se despedir desse lugar lindo. Estamos indo embora. A viagem foi 10h10. Um hotel impecável. Nós amamos o atendimento, a comida. O serviço de quarto, a limpeza. Tudo muito bom. Muito confortável. Sim, não tenho o que falar. Nós até percebemos que, por exemplo, quando nós estávamos em algum restaurante, a gente estava tocando música, eles colocavam música brasileira. Tem funcionários brasileiros também, que são muito legais. Juro. Amém. Espero que vocês tenham gostado do tour pelo hotel. Se inscrevam aqui no meu canal. Ativem o sininho. E um beijo. E um beijo. Obrigado.